Dar o prêmio de melhor do mundo pro Messi esse ano, aí é sacanagem, cê tá de brincadeira o FIFA, cê tá pensando o que meu irmão, o Messi não jogou nada esse ano, jogou nada ano passado, tá lá na Europa, lá no time do Miami, que foi, Miami não ficar na Europa, não importa, importa que não tá jogando, se tiver prêmio de melhor goleiro, cês vão dar pro Messi, de melhor zagueiro, cês vão dar pro Messi, Na verdade, cês querem, é dar pro Messi, concorda comigo, Veloso? Depois cê fala, porrala de que é um baita jogador, que é a mistura do Thor com o Paquito da Xuxa, e foi campeão, Brittany Chris das Inglaterra da Europa, foi campeão, foi artilheiro da liga do campeão, que é mais que isso, concorda comigo, Veloso? Depois cê fala, tem o Mbappéido, que joga pra caramba, não, cês querem dar o título pro Messi, cês querem dar pro Messi, FIFA, cês tá de sacanagem, e o Neymar, que não concorreu, por quê? Por que tava no navio? Não tava aí, por quê? E a FIFA não tem prêmio pra melhor marinheiro, viu, Neymar? Né, pra animador de navio, é só pra jogador, tá? Concorda comigo, Veloso? Depois cê fala, cês tá de sacanagem, FIFA, pro Messi não!